Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e vamos iniciar mais um vlog aqui no canal. Leituras, rotina, correria e unboxings, tá? Eu já vou começar, inclusive, com o unboxing. Chegou duas coisas da companhia das letras aqui, tá, gente? Vamos ver o que é. Estou curiosa e hoje é 23 de outubro. São quatro horas e dois minutos agora, só pra informar vocês do tempo. Gente, isso aqui parece que não tem nada. Parece que não tem nada, 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 nada. Mas tem alguma coisa. Parece que não tem nada, 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 nada. Nossa, muito segura. É isso. Hum, eu vi uma pessoa recebendo isso, gente. Tem medidor, gente, coisa mais linda do Stephen King. Eu achei a homenagem ao Halloween. Temos o Stephen King, ó, o Cujo, o Itch. Itch, o Cujo aqui, e esse eu não sei quem é não. E, claro, o mestre do horror, do terror, Stephen King. Lindo, gente, tem medidor. Olha que mágico, muito útil. Ah, adorei, gente. Muito lindo. Seja reutilizável. Não me jogue no lixo. Que legal. Muito bom, gente. Adorei. Muito obrigada, companheira das letras. Agora tenho qual pra ficar tomando meus whey com medidor. Porque tem que usar, sabe o quê? Pra medir o leite do meu whey. Pra tomar a mamadeira do Bernardo. Relaxa de não ter comprado medidor, né? E agora vamos ver o que temos aqui. Vamos ver. Tá grande. Essa tá pesadinha. O que será que tem aqui, gente? O que será? Mais um copo? Como assim? Como assim? Mais um copo. Dois copos. Pra quem não tinha nenhum medidor. Esse tá amassado. Conseguem ver? Gente, dois copos. Mas esse tá amassado. Tem que pôr esse dentro pra ver se ele desamassa. Amei. Melhor que um. Ai, é mesmo. Lembrei. Gente. Olha que legal. Agora esse livro agora é seu. Querido leitor, você acaba de encontrar um dos exemplares especiais da ação Espalhando Horrores da Editora Suma. Este livro agora é seu. E com ele vem o convite para mergulhar no universo mais sombrio do terror suspense que vai fazer. Era pra gente escolher, gente, um livro da lista que eles colocaram lá. Um pra gente e outro pra gente deixar em algum lugar pra alguém pegar. Ia ser o mesmo exemplar. Então, eu escolhi o roli, né? E eles me mandaram mais um roli. Eu vou deixar, então, aqui na minha cidade, em algum lugar. Tá? Eu acho que eu vou deixar em algum lugar onde seja mais fácil ir leitores. Leitores, porque aqui eu não conheço muitas pessoas que liam. Eu não sei como é que é, né? Mas eu vou deixar e vou... Eu vou ter que tirar do plástico, porque eu quero colocar isso daqui dentro. E aí eu vou escrever uma cartinha também pra pessoa que pegar esse livro. Olha que legal, gente. Muito legal essas ações, né? A Companhia das Letras fez essa ação, então. Muito legal, adorei. Então, já vou deixar. E esse é meu, claro, né? Eu tinha o roli, mas eu acho que eu troquei. Na outra leva, quando eu vendia livros aí. Então, agora eu tenho de novo. Eu não li ainda. Eu sei que ela é uma personagem de um outro livro do... Do Stephen King, né? Eu não lembro de qual livro. Eu acho que é do... Casos Arquivados lá, como é que é? Mr. Mercedes? É daquele? É, ó. Da Agência Achados e Perdidos. Isso mesmo. Comandada por Holly Gibney. Isso mesmo. Será que eu preciso ler aquele, gente? Eu pedi achando que não. Se alguém souber, me diz. Porque aqui eu acho que é só um caso que a Holly vai fazer. Não acho que precise ler. Não sei. Enfim, tá? Tá aqui, então. Muito obrigada, companheira das letras. Amei tudo, inclusive meus capítulos. E agora eu vou começar uma leitura, né? Porque eu finalizei uma pra finalizar o vlog anterior. E eu vou começar uma leitura que eu acredito que vai ser um thriller. Que é a leitura conjunta lá do Catarse e da Cami, do Just Blitz. Então eu vou pegar ele. Se for ele mesmo que eu for ler, eu venho mostrar pra vocês, tá? No mais é isso. Gente, tinha acabado de desligar aqui. Chegou correio. E coisa que não vinha fazer um tempo. Globo Livros. Então eu já vou aproveitar e abrir com vocês. Mas vieram dois. Tá? Então vamos lá. Não faço ideia porque... Deus é mais na minha vida. Deus, obrigada. Deus, obrigada. Gente, eu tinha comprado esse livro numa promoção que saiu da Amazon. E meu cartão recusou. Não aceito a compra. Vocês acreditam nisso? Deus é mais. Mesma autora de Bunny. Pra quem acompanha o canal sabe que eu traumatizei. Mas eu vi o que eu fiquei falando e novamente fiquei com vontade de ler. E eu ia comprar porque as meninas do grupo do Catarse estavam falando que iam comprar também. Que iam ler também. Eu ia fazer uma surpresa pra elas e falar. Gente, eu também vou ler. Tá aqui o livro, ó. E agora chegou. Então, Catarsers. Vamos fazer uma leitura coletiva a parte desse livro. Me fale, Renata, Larissa, que são as duas que queriam mais. Agora eu tenho. Ah, gente, chocada. Então tá aqui. Valeu, Globo. Acertou em cheio, hein? E meu cartão também. Em cheio. Porque se tivesse passado, gente, eu ia ficar muito bravo. Gente, eu juro por Deus que esse daqui também tava. Eu vou deixar o print aqui pra vocês verem da compra que eu fiz. Esse livro também tava. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Mano, eu ia ficar muito puta. Eu vou deixar o print. Já deixei, né? Não é possível. Noite de Cavaleiros. Alexine Farrell, Falmão, Falmão. Olha o tanto de coisa que veio dentro, gente. Um livrozinho. Fui mais eu mesmo com você do que já fui com qualquer pessoa. O marcador. O marcador. Pode entrar. O jogo está pausado. Não interrompa. Estou jogando. Infelizmente, esse eu não jogo. E cartela de adesivo. Gente, o globo do céu. Olha que coisa mais linda, gente. Essa edição. Olha aqui. Estou chocada. Passada. Estou chocada. Os dois. Gente, eu tô... Obrigada, globo. Hoje foi um dia gostoso, hein? Copo. Livros maravilhosos. Amei. Nossa, estou até passada. Se eu tivesse comprado, velho. Deus é bom demais o tempo todo, gente. E na hora eu falei assim. Vou tentar. Não sabia como estava o limite, né? Vou tentar. E tentei. Era uma promoção de 60%. E aí... Eu comprei. Falei, se for, vai ser. De repente, recebi o e-mail. Compre a negada. Falei, então não era pra ser. E nem fui mais atrás de nada. Entendeu? Deus é fiel. E é isso, então, gente. Agora vou escolher o que vou ler. Sei não, hein? Vou resolver. Gente, o Dede volta de viagem. Essa madrugada, de manhãzinha. E nós estamos preparando um cartaz. Esse foi o que eu fiz. E esse a Maitê tá terminando. Nós estamos fazendo um cartaz de boas-vindas para o Dede, né? Ai! É. Ai, eu já senti no Clarencio. É, né? Então, nós estamos fazendo. Eu escrevi bem-vindo de... É, a Maitê escreveu volta, Dede. Escreve errado. Bem-vindo de volta, Dede. É, mas ela já arrumou. Tá tudo certo. Né, Bear? Nossa, Clarencio. Nós não vamos comer aqueles beijinhos. Desculpa. Nós vamos comer outras minhocas. E as minhocas nos dão com gosto. Mãe, eu já vou alvo-vindas. Aí, gente. Ficou pronto. Olha que lindo. Puxa. 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 Tomara que ele goste, né, filha? Puxa. 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 104 degraus. Oi, gente. Bom dia. Como vocês estão? Hoje já é dia... Ó, vocês estão vendo a minha benção. Tá ali, ó. Eles estão te vendo pelo espelho. Dá tchau virado lá pro espelho. Aí. Então, se vocês ouviram o barulhinho, é porque ela tá assistindo o vídeo aqui do lado, tá? Vamos lá, que eu tenho algumas coisinhas pra conversar com vocês. Eu já li um livro. Já terminei um livro. E aí, eu tinha... Eu ia gravar um vídeo só de produtos acabados. De maquiagem, skincare, cabelo, enfim. E aí, eu vi que a Jess Caetano fez no vlog dela. E aí, eu resolvi fazer também o vlog. Eu acho que é mais legal, tá? Eu quero conversar com vocês sobre todos os produtinhos que chegam, que vocês sempre veem, né? Eu abrindo eles aqui e tal. Nas caixinhas. E aí, eu queria conversar com vocês. Na verdade, eu tinha mais. Só que eu não sei onde está. Eu tinha guardado mais. Eu tava já na segunda caixinha. Depois eu vou procurar. E quando eu achar, eu venho falar sobre aqueles também. Mas esses daqui já acabaram. Então, eu quero conversar com vocês sobre eles. E também sobre as minhas leituras. Tá bom? Vou falar primeiro das leituras, tá, gente? A que eu terminei foi esse livro aqui, da René Knight. Difamação. Nossa, eu acabei de ver que o livro deu origem à série. Eu vou procurar essa série. Onde será que é essa série? Não tinha reparado nisso na capa. Mas, enfim. Aqui, então, gente. A gente vai conhecer a história de uma mulher. Eu não lembro. Catherine. Catherine. A Catherine. Ela. Nossa, eu jurava que era Charlotte. Mas é Catherine. Ela. Tá recomeçando uma parte da sua vida. Tá? O seu filho saiu de casa. Então, ela acabou se mudando com seu marido pra um apartamento menor. Pros dois recomeçarem ali. Ela está sem trabalhar. Pra ficar um pouco em casa. Pra organizar todas as questões da mudança e tudo mais. Ela tirou uma licença, mas ela vai voltar. Então, ela tá ali com a vida dela. Recomeçando, né? O seu marido trabalha. Então, ela fica ali resolvendo as coisas da casa nova. Durante o dia. Até que ela vai deparar. Se deparar com um livro. Que ela não vai saber de onde veio esse livro. E quando ela pegar esse livro, gente. Ela vai começar a ler o livro. E ela vai ver que é uma história da vida dela. De um segredo que ela guardou. O que aconteceu há muitos anos atrás. A gente não sabe qual é esse segredo. Em 85% do livro. Não, em 85 não. Vamos colocar aqui uns 70% do livro. A gente não vai saber qual é esse segredo. A gente sabe que o segredo envolve o filho dela. Mas a gente não sabe o que que é. E aí, ela vai lendo aquele livro. Ela vai começando a se sentir mal. Porque são segredos que ninguém sabia. Que aconteceram lá no passado. Como uma pessoa sabia a ponto de escrever uma história sobre esse segredo. E aí, ela vai ficar desesperada. Tentando descobrir quem que é que escreveu esse livro. Quem que é a pessoa. Como foi parar ali. E aí, vai começar a acontecer algumas outras coisas. Outras pessoas vão ler esse livro. E ela vai ficar naquele desespero. E a gente vai ter o tipo do livro narrado de uma forma bem diferente. Primeiro que ele tem uma narrativa bem floreada. É poética a narrativa, tá gente? É bem assim, reflexiva mesmo. E a gente vai ter a narração dela. Da protagonista. E também de um homem. Que a princípio a gente não sabe qual é a ligação dele com essa mulher. A gente vai passando o tempo. Tem algumas coisas que envolvem a esposa desse homem. Que é falecida. E a gente não sabe qual é a ligação. Demora pra gente entender qual é a ligação desse homem. Que tá muito amargurado. Com muita raiva no seu coração. Sabe? Descrevendo assim a história. As coisas da vida dele com muito ódio. E ao mesmo tempo a gente tem ela. Que aconteceu alguma coisa muito pesada lá no passado dela. E a gente, enfim. Fica tentando descobrir, né? E é um livro que assim, gente. Falar pra vocês. Eu gostei muito, tá? É um livro quatro estrelas. Ele foi vendido como thriller, eu acho. Mas isso aqui pra mim é um drama familiar, assim. Com muitos temas. Eu não posso falar que senão vai ser spoiler, sabe? Mas é um drama familiar com muitos temas delicados. Tá? Muito dramáticos. Então, assim. Apesar de ter alguns plots realmente surpreendentes. Plots, assim, de suspense. Ele não é um suspense pra mim, tá? Eu acho... Eu acabei vendo ele mais como um drama familiar. O que não tirou nada de... De nada pra mim. Porque eu super gostei. Eu dei quatro estrelas. Acho que eu já falei isso, né? Eu adorei. E é muito bom. Tem uns plots ali pro final, gente. Que a gente fica assim de queixo caído. Tá? É muito tocante. É tenso, tá? Tem alguns gatilhos aqui. Já devo falar. Só não posso falar do que. Senão vai ser spoiler. Mas tem alguns gatilhos aqui tensos. E, assim. Eu gostei muito. Tá? Não dava nada. Confesso, assim. Não esperava nada. Entregou bastante. Porque foi um livro quatro estrelas que eu super gostei. Eu acho que, assim, gente. Eu fui sem saber muita coisa. No começo a gente fica muito perdido, tá? Assim, não... Até uns 20, 30% ali. Você vai lendo assim, ó. Nossa, cara. Tá? Mas... Tá bom. O que que é? O que que é? E aí, quando começa... Você começa a fazer as ligações. Começa a entender. Eu fiquei com muita raiva dessa protagonista. Tá? Eu não conseguia torcer por ela. Eu ia vendo aquelas coisas. Eu falava. Gente, que pessoa mais... Normalmente, quando eu não gosto do protagonista, eu não gosto do livro. Mas, nesse caso aqui, eu gostei muito do livro. Mesmo sem torcer pra protagonista. Então, assim... Até uma parte do livro, pelo menos, né? Então, assim. Vale muito a pena. Gravem esse nome. Difamação da Renée Knight. Deixa eu ver de onde que a Renée é. Ah, ela mora em Londres. Olha que bonita que ela é. Olha. Que elegante. Tá? E agora eu vou procurar a série de onde que é. Porque eu realmente não sei. Não sabia que existia série, não. Não tinha reparado nisso aqui, gente. Tá? Mas adorei. Indico demais pra vocês. E agora eu comecei a leitura que a Tainá, a Rafaela, escolheu pra mim. Que foi a sorteada lá do Catarse. É escolher uma leitura pra eu realizar agora no mês de outubro. E ela escolheu a leitura, o livro Amor às Causas Perdidas, da Paola Alexandra. Então, eu comecei ele ontem. E aí, ó, tô já aqui na página 145. Estou gostando. Tá? Tô achando bem legal, bem dramático, mas bem legal. E aí eu venho conversar com vocês depois sobre ele. Assim que eu tiver, sei lá, chegado na metade. Acho que já tá na metade. Não, tá na metade. Tá? Pousa um pouquinho pra metade aí. Aí eu venho conversar com vocês, mas já estou gostando. Tá? É um drama também. Né? Vai envolver adoção. Coisas... Eu já li alguma coisa ou outra sobre adoção, mas não muito, assim. E romance, tudo aquilo que a gente gosta de ler em livros. Tá? Melhores amigas, morando juntas. Então, depois eu venho contar pra vocês um pouquinho mais sobre ele. Pra não ficar muito carregado com dois livros seguidos, tá bom? Mas estou gostando já. A princípio, um livro, assim, que eu tô gostando. E aí, gente, eu vou aproveitar e só mostrar pra vocês os produtos. Todos eles são de caixinhas, tá? Porque eu não costumo comprar muitos produtos, assim, de skin care, cabelo, enfim. Tá? Então, todos esses daqui são de caixinhas que eu assinei. Scarlet, Uau, enfim. Tá? Esse daqui, ó... Eu nem sei falar o nome dessa marca, gente. Schwarzkopf. Schwarzkopf Professional. Esse daqui veio numa caixinha que eu comprei, que chamava da Bonita de Pele. Se eu não me engano, foi a Camila do... Sempre a Camila, tá, gente? Só pra vocês perceberem. Que me indicou essa caixinha. É a Bonibox, é a Bonita de Pele. É a Bonibox. E eles estavam encerrando as atividades. Então, eles fizeram algumas caixas promocionais. Eu acabei comprando uma. Veio muitos produtos de cabelo. Nossa Senhora. Eu fiz um unboxing aqui no canal. Muitos vlogs atrás. Muitos, muitos. Estavam na outra casa, hein? E, cara, eu acho que foi o primeiro produto que acabou. Não, mentira. Teve um outro de manga que acabou também. Mas eu não tinha guardado, porque acabou faz tempo. E vem muitos produtos pra cabelo. Então, assim... Né? E esse daqui é um tratamento de reparação para cabelos danificados. Tá? E, assim, ele é pequenininho, 30 ml. Tá? Ele era bem grossinho. E, às vezes, quando eu lembrava, via ele ali no banho, eu passava. Tá? Então, assim, não é nada... Eu não usei, tipo, seguido, certinho. Então, assim, quando eu usava, ficava macio. Eu ficava... Mas, assim, não sei reparar essas coisas, tá, gente? Aqui fala, ó. Repara intensivamente e nutre cabelo danificado. A fórmula devolve a força interna e elasticidade sem sobrecarregar o cabelo. Tá? É isso que promete. Então, tá aqui. Gostei, mas, assim, não sou entendedora pra dizer se funciona ou não. Até porque não usei direito, não fiz cronograma, não fiz nada, tá? Outra coisa que acabou também foi esse condicionador da The Body Shop, que veio na caixinha da Scarlett. Veio o shampoo e o condicionador. O shampoo acabou faz mais tempo. Deve estar na outra caixinha, inclusive, que eu separei lá. Então, aqui ficou o condicionador de moringa, tá? Falar pra vocês que, assim, eu não gosto de condicionador ralo. E esse daqui era bem ralo, tipo, bem líquido. Eu gosto de condicionador que ele tem mais, enfim, mais grosso, sabe? Eu sinto que faz mais resultado do meu cabelo. Então, esse daqui eu não senti, tá? O cheiro era gostosinho, bem cheiro de coisa de planta. Mas, infelizmente, eu não achei que foi lá grande coisa, porque ele é muito ralo. Então, não sentia muita firmeza no meu cabelo. Mas é cheiroso, gostoso e tá. Outra coisa que veio, gente, foi esse... Ô, meu Deus, como é que chama? Limpador facial da The Body Shop. Edelways de... O que que é isso, meu Deus? Não sei também. É um... O que que eu fiz com esse daqui, gente? Eu tenho aqueles negocinho que a gente aperta e sai a espuminha e a gente esfrega, assim, no rosto, sabe? Aí eu colocava bastante desse daqui com água e fazia no banho, tá? Lavava, assim, o rosto, passava... Gostei, tá? Usei tudo. Ele tem 100ml. Eu acho que deve ter vindo até junto na caixinha, se eu não me engano, na época. Que veio várias coisas da The Body Shop. Tudo da The Body Shop é bom, tá, gente? Só o condicionador que eu realmente achei bem... O shampoo, ele era transparente, então ele limpava bem o couro cabeludo. Mas eu não achava... Mas eu não achava que o condicionador hidratava o suficiente, sabe? Mas o shampoo era bom, porque ele limpava bastante. Ainda mais eu, ó, que tenho o cabelo oleoso, como vocês podem ver, a raiz oleosa. Então foi bem útil pra mim, mas o condicionador não tanto. E esse daqui também é muito bom pra lavar o rosto, o gel de limpeza facial, tá? Outra coisa que também veio na Uau Scarlet foi esse esfoliante anti-sinais Natura Cronos. Faz muito tempo que veio. E eu gosto, tá? Eu fazia uma vez na semana. Sobrou um pouquinho pra fazer aquele aí. Ele é bem arenoso, assim, bem gostosinho, tá? Demorou pra acabar também, porque faz tempo que veio. Eu fazia uma, duas vezes na semana, tá? Dava uma sensação gostosa, assim, no banho você passava. E depois ficava bem lisinho, gostei bastante. Tudo da Natura Cronos é bom, né, gente? Agora, se ele fez algum efeito nos anti-sinais, não sei, porque eu tô cheia de sinais, né? Não que vai acabar com os meus sinais, só o Botox. Mas aí, gostei bastante também. E, gente, esse daqui, creme de la creme, tá? É o segundo que veio na caixinha. O primeiro veio há ano atrás, né? Que eu assino o esfoliante há um ano e pouco. E eu gostei muito quando veio. E aí veio de novo. Só que veio de outra... Veio de outra... Enfim, outros... Como é que fala, meu Deus? Outra fórmula pra outra coisa. Mas esse daqui veio de vitamina E. É um creme facial que eu passava antes de fazer a maquiagem. E ficava com uma sensação muito gostosa na pele, sabe? Ele é grosso. Ó, pra eu acabar com o creme facial, normalmente... Sabe? E esse daqui, as duas vezes que veio, eu rapei até o final. Rapei tudo de tão top que eu achei. Gostei muito. Esse daqui eu compraria, tá? Eu compraria. Só não compro porque vem outros cremes faciais e a gente acaba usando. Mas esse creme aqui, do vidrinho da The Body Shop, eu compraria. Porque é muito bom. O rosto fica sensacional, aquela sensação do rosto, tá? Acabou tanto que é o segundo que eu já uso. E gostei muito. Sem contar que é a embalagem maravilhosa, né? Ele vinha, deixa eu ver quanto, 50ml. Tá? De vidrinho bem bonito. E é isso. Esses são os produtinhos, então, que eu acabei. Mas depois eu vou achar a caixa e venho contar pra vocês em outro take, tá? Quando eu achar outra caixa. Porque já quis vir mostrar pra... Já joga fora. Tá? As coisas. Então é isso, gente. Eu vou lá. Depois eu venho conversar com vocês sobre Paola Alexandra. Gente, eu queria entender como que a gente consegue perder um livro. Por quê? Olha o meu negócio tá quebrado, ó. A mãe puxou, né, filha? O quê? A cortina. Você quebrou. Então, gente, eu não consigo... Eu ia pular, mas eu puxei a cortina sem querer, aí quebrou. Então, foi sem querer, gente. O que importa é isso, né? Fazer um vídeo de mim por lá na cortina. Daqui a pouco. Então, gente, eu comprei um livro que se chama A Professora. Era o novo lançamento da Freyda McPhailen. E eu não sei onde foi parar. Eu não sei. Eu comprei... No dia que eu comprei aquelas cartolinas pra fazer a homenagem pro Vitor quando chegasse. Comprei. Tava dentro da sacola junto. Tirei as cartolinas. Fizemos as cartolinas. E a puercareia do livro sumiu. Tava emplastificada ainda, certinho, bonitinho. O livro simplesmente evaporou, gente. Eu não estou conseguindo achar o livro. Eu não faço ideia, gente. Eu já rodei dos banheiros, embaixo das camas, a sala, o quarto das crianças, o carro. E eu não acho o livro, cara. Meu Deus do céu. Onde foi parar? Gente, a Teca simplesmente se encaixou aqui no meio do sofá. Ó. Tá encaixadinho. Esse buraco no meio do sofá. Enfia na cara. Agora, vinha. Que isso? Que cara de promessa. Não virou a cara pra mim. Bozada. Ó, encaixadinho no meio. Ô, meu Deus. Tá sujinho. Fala. Eu fui pro... Olha que sujeira. Jesus. Fala assim. Eu fui pro... Pra passinha. Domingo. Brinquei na pracinha. Me sujei. Agora eu tenho que esperar o pet. Amanhã. Vem buscar a quarta-feira. Né? Oi, gente. Boa tarde. Hoje, dia 29 de outubro. Acho que eu já vim aqui hoje. Não me lembro. Acho que não. 32 graus pelo meu relógio. 34 pelo carro. Tô aqui no ar-condicionado. Deixa eu contar pra vocês. Eu comecei um processo de reconstrução da minha sobrancelha. Porque, assim, né? A moda... A gente tem que seguir a moda. Fica legal. Mas, assim, eu sempre achei lindo a sobrancelha grossa nos outros. E eu não percebi o quão fina era a minha sobrancelha, né? Até me falarem que era fina. E aí, eu comecei a me atentar a isso. E falei, gente. Mas, pelo amor de Deus. Não é que é fina mesmo. E aí, eu comecei um processo. Então, eu fui fazer com uma designer de sobrancelhas. E aí, ela fez. Ficou bem legal. Bem bacana. Eu vou tentar usar ela mais despenteada. Assim, mais à vontade. E aí, ela me ensinou o passo a passo pra gente fazer a reconstrução, né? Que é o crescimento. Se vocês observarem, minha sobrancelha é cheia de falhas, ó. E aí, ela me ensinou a questão de estimular o crescimento. E fazer todas as coisinhas, né? Aí, eu comprei um gelzinho com ela. Da Ruby Rose. Mood, chama. Que ele tem biotina e óleo de rícino. Que, na verdade, ela falou que esse óleo de rícino é o estimulante, né? Do crescimento. E também me ensinou que pentear bastante a sobrancelha várias vezes do dia vai estimular ela a crescer. Então, sempre pentear assim, né? Tudo pro lado do crescimento. Enfim. Então, vamos ver. Vocês vão acompanhar aí o processo. Eu tirei uma foto lá. Vou deixar aqui pra vocês verem. É a primeira vez que eu tirei com ela. A gente tirou aí pra gente ir acompanhando a evolução, né? Mas gostei, gente. Já gostei. Ó, se vocês perceberem, a curvinha fez tudo. Ela fez bem do jeito que eu queria. Então, vamos ver como vai ser. Espero que cresça bastante. Acho que eu quero bem peluda, grande assim, ó. Já penteei minhas sobrancelhas no sentido de onde, pra onde nascem. Se vocês repararem, eu tenho algumas falhas, ó. E é elas que a gente vai buscar corrigir. E também, gente, já apliquei esse serum. De novo, eu tava vendo do lado, em espanhol, anticaída. Enfim, de antiqueda. Primeira vez, tá? Eu esqueço de aplicar. Aí, hoje, eu tava aqui fazendo um xixizinho antes de dormir. E aí, eu vi ele aqui e lembrei. Falei, vou aplicar. Então, eu apliquei dentro, assim, por dentro do cabelo, de todo o meu couro cabeludo. Ele é super cheiroso. E ele fala aqui, a ação antiqueda estimula o crescimento. Então, vamos ver. Vamos observando. Né? Mas, apliquei todo o couro cabeludo aqui por dentro, aqui por baixo. E vamos ver, tá? Aproveitar e só falar pra vocês, dessa mesma caixinha, que eu estou usando, gente. Olha quanta coisa que eu vi. Eu estou usando essa linha que veio de cabelos oleosos, tá? Todos os dias. Deixa eu tentar aqui, já. Ó, tá vendo aqui? E eu tô gostando muito, tá? Ele realmente tira bastante minha oleosidade. Eu só tô tendo mesmo que lavar o cabelo todos os dias, porque eu tô indo na academia e eu sou muito no couro cabeludo. Eu sou muito no geral, na verdade. Mas, assim, ele tira a oleosidade. Normalmente, com outros shampoos, que vocês podem ver aqui, eu acordo com ele bem oleoso já, sabe? A raiz, assim, bem cebosa. E quando, depois que eu comecei a usar esse daqui, não está acontecendo isso. Então, deixa eu mostrar pra vocês. O shampoo, tudo que eu tenho aqui, gente, todas as caixinhas. Ó, aqui nessa área, vou mostrar as coisas que eu tenho aqui no pandeiro. É o shower gel que veio na caixinha. Esse daqui, ele é um shampoo esfoliante. Eu usei umas duas vezes. Mas eu achei que deixou meio ressecado o meu cabelo. Então, acho que assim, e dê a uma vez na semana, sabe? Pra dar uma limpada com essa... Oh, meu Deus, com essa escovinha aqui. Acho que vai ser boa, ainda não usei. É da mesma marca, inclusive, My Brush. E aí, eu achei que ressecou, acabei que não usei mais. Aí, que também veio na caixinha. Algumas caixinhas pra trás. É esse gel de limpeza que eu uso, fico revezando. Esse daqui, óleo desodorante corporal perfumado, ele não é de banho. Só que eu achei que ele me deixou com uma textura muito ruim. Tipo, no seco. Então, eu passo molhado mesmo e depois eu enxago no banho. Fica um cheirinho bem gostoso. Aí, eu ainda tenho esse shampoo aqui, Deus me embrunei. O condicionador já acabou. Vieram dois shampoos. Gosto bastante, mas ele não tira oleosidade como esse. Então, eu tô usando mais outro. Aí, algumas coisinhas que vieram nas caixinhas antigas também. Esse daqui tá cabandinho. É um energizante de cabelo. Esse daqui eu não usei ainda. Que veio dessa última caixinha da Wallbox. E esse aqui também veio na caixinha da Wallbox. Eu usei uma vez e ele deixa o cabelo muito fedorento. Muito fedido. E esse aqui também veio numa caixinha que eu assinava antes. E eu gosto, só que eu nunca lembro de usar. Então, tá aqui. Aí, eu tenho essa máscara aqui. Ó, amigão. Também veio umas caixinhas atrás, na Scarlet. Esses daqui vieram agora na última Scarlet, que eu mostrei pra vocês. Esse shampoo e condicionador com esse também veio. Esse veio na anterior. Que é a linha Glow Shine. A máscara desse, que veio depois, tá no meu outro banheiro. Aí, isso daqui eu amo, gente. Eu vou sentir falta quando acabar. Porque fica muito cheiroso. Ele é um hidratante corporal de banho mesmo. Tá? Então, eu passo e aí fico. Tá? É muito cheiroso, gente. Uma delícia. Só que eu enxago ele. Aí, esse aqui também que veio no último. Esse é do Victor. Esse aqui é um que eu comprei e eu já... Faz tempo já, pra ir pro show do Rebelde eu comprei. Mas eu já enchi umas três vezes. Eu coloco esse gel de limpeza aqui e água. Então, eu uso pra lavar bem o rosto. Nossa, mas tá sujo. Faz tempo que eu não uso ele, gente. Tô usando... Ui, esse aqui agora. Aí, esse daqui também que veio numa das caixinhas que, na verdade, ele é um leave-in. Só que como é um leave-in em creme, pesa muito o meu cabelo. Então, eu passo no banho. Isso daqui é uma infusão acidificante, tá? Eu passo raramente. Ele veio numa caixa da Boni Box. Ainda tem mais que a metade. E essa outra linha aqui que também veio na Scarlet. Já tá acabando já. E aquele ali que eu comprei o refiozinho, porque eu tava sem condicionador na época. Aí, comprei só o refio, baratinho, até chegar os das caixinhas. E uso de vez em quando. Tá aqui, ó. Vocês podem enxergar. E é isso, gente, que eu tenho no banho. Tudo das caixinhas. Aqui também. Tudo das caixinhas, ó. Meus perfumes. Esse aqui veio na caixinha da Uau. Uso às vezes, mas tem cheiro de mato. Esse aqui também veio na Uau Box. Tudo isso aqui, gente. Tudo isso aqui veio na Uau. Menos esses daqui, né? Esse veio na Uau. Ó, tá acabando. Esse também que eu uso bastante antes das maques. Praticamente tudo. Esse aqui eu comprei. Por conta que eu vi uns vídeos falando bem e quis experimentar. Esse daqui eu comprei da Mary Kay. Que é um negócio de sobrancelha também. Quando faz maquiagem, que ele dá uma... É... Ai, como é que fala? Dá um tchan na sobrancelha. Quando eu usar, eu mostro pra vocês. E ali também tem algumas outras coisinhas de praia e tal. Esse aqui é uma bruma da Nina Secret, que eu vi a Jess Caetano falando super bem e quis comprar. E os Body Splashs que eu tô viciada, né? Da Yasmin Beauty. O Body Splash da Natura... Da Natura... Não, desculpa. Do Boticário. Uma delícia. Um cheiro super refrescante. Quando eu tô bem, querendo dar aquela descansada antes de dormir, tomo banho, passo esse. Delícia. E esse que vem faz tempo na Scarlett também. Eu gosto bastante do cheiro. Mas como eu fico revisando, né? E ele tem brilhinhos. Ó, gente. Vê se dá pra ver. Ele tem glitter. E é isso que tem aqui. Muitas coisas. Oi, gente. Tudo bem? Não reparem a baguncinha atrás. Tem só três coisas pra falar com vocês. E meus filhos estão brincando de lutinha no quarto. É o que tem pra hoje. Tá? Muito bem. Notícias sobre o meu livro desaparecido. Eu encontrei. O Bernardo tinha enfiado na estante assim, virado assim pra frente. E aí eu não tinha me atentado, enfim. Mas achei perdido na estante. Culpa do Bernardo. Então, encontrei o meu livro. A professora da Freda McFadden. Autora de A Contadora, A Empregada. Se ele é da Empregada, que eu já li. Tá? Então, não sei. Chegou ontem também, gente. Um pacotinho da Grobo. Grobo Livro. Só que eu já abri que eu tava curiosa. Não fazia ideia do que era. E olha que legal. Eu abri um porque eu tava nem... Veio essa... Echo Bag, Maxton Hall. Olha que linda, gente. Brilhosa. O livro se chama Maxton Hall, Salve-me. Salva-me do vazio. Salva-me da soledade. Agora eu vou mostrar. Mostra? Papai Noel tem 25 anos esse Papai Noel aí. Por quê? Ah, sua tia era bebê. 24 anos tinha esse Papai Noel. Enfim, gente. Então, chegou esse daqui. Olha essa edição que linda. Pintada. A lateral. E veio algumas coisas juntos, ó. Marcador. Cartinha, miniatura do livro. Fan art, parece fan art, né? E duas fotos. Maxton Hall, que é uma série da Amazon Prime, gente, ó. Mamãe, papai Noel tem quantos anos? Filha, não sei. E essa fan art também. Deixa eu ver. Então, veio tudo isso. Aqui. Deixa eu ver. Olha a edição, gente, do livro. Ela é amarela por dentro. Provavelmente vai ser uma série, porque tem um, né? Então, eu fiquei curiosa. Eu acho que é de Dark Academia. Não sei se chega a ser fantasia, tá? E eu também, gente, terminei uma leitura, que é a que eu estava lendo. Amor às Calças Perdidas, que foi a escolha da Tainá lá pra minha leitura do Catarse. Eu falei 20 vezes de corda sem parar. É? Que legal. Tem o dia todo pra falar disso. Aí vem falar que eu não tô gravando. Enfim. E aí, eu gostei. Achei ok. Tá? Algumas coisas me irritaram um pouquinho. Aquele homem chamando. A mulher de moça, 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 moça. Toda hora. Mas, basicamente, aqui a gente vai conhecer a história da Laura e do Theo. É, a Laura, ela... No começo, o livro começa acontecendo três anos antes do livro realmente acontecer. Onde ela tá meio perdida em relação a algumas coisas do seu relacionamento. Ela tá noiva, prestes a casar, mas ela não quer. Ela queria viver um conto de fadas, mas aí ela caiu na real que não é aquilo mesmo que ela queria. Daí, ela vai acabar encontrando um rapaz numa balada lá, numa parte do fomódromo. E aí... E ele vai tá fantasiado de coelho. E aí ela vai ter uma conversa com ele aí. E aí, depois do tempo, vai avançar três anos à frente. Ela vai tá saindo, então, da casa desse ex-noivo dela. E ela vai morar com a sua melhor amiga, a Tainá. A Tainá é irmã do Theo, que tá fazendo residência, né, de medicina em Belo Horizonte. A Tainá mora em Curitiba, junto com a Laura, então. E aí, a Laura, ela é jornalista. Ela, inclusive, acabou pegando um caso sobre adoção pra fazer uma reportagem. E a gente sabe que essa temática mexe bastante com ela. Mas a gente não sabe por quê. Mas a gente sabe que mexe bastante com ela. E aí, ela vai acabar tendo que entrevistar, então, o irmão da Tainá, que ele é adotado. Enfim, morou em Lares, né, e tal. E adotar ele, então, pra... Hoje a casa inteira tá passando aqui, velho. Adotar, é... Entrevistar ele, então, pra falar sobre essas questões da adoção. E aí, ela vai acabar vendo ele, vai reconhecer de uma época, alguma coisa ali do passado, e as coisas vão andar a partir daí. Tá? Ela não acredita muito mais nisso de se apaixonar, ela tem um problema em relação a ter filhos, o sonho dela era ter filhos, ter família. Então, assim, é uma carga dramática toda que o livro traz. Eu acho que, por um momento que eu estou, talvez não foi tão legal. E é isso, gente, tá? Eu achei três estrelas, depois eu converso melhor com vocês na Leituras do Mês, porque tá difícil aqui hoje. Ninguém pode colaborar por cinco minutos comigo, tá? Então, é isso. Depois a gente conversa mais na Leituras do Mês. Gente, vê se eu aguento. Agora eu tenho uma parceira de leitura. Ó, vou sentar aqui pra ler meu leitinho. É Gibi. E a minha parceria tá lendo Gibi. Quem aí, fala pra mim nos comentários, quem aí também começou no mundo da leitura pelos Gibis? Os Gibis, gente, pra mim, assim, foram essenciais. Eu ainda não tinha... Usa da Mônica. Eu ainda não tinha toda essa paixão que eu tenho hoje pelos livros, mas os Gibis, assim, eram o que mais me... Eu vou nem falar muito porque eu tô emocionada. Esse Gibi é tão velho que eu acho que nem existe mais essas coisas. E aí ela teve... Conta pra galera o que foi, como é que foi que você pegou esse Gibi hoje. Lá na minha escola teve uma feira do livro. Como é que foi? O que você teve que trazer pra casa meses atrás pra você ir juntando dinheiro? O quê? Você teve que trazer pra casa um negócio. O que você trouxe pra casa pra você ir juntar dinheiro? É um porquinho. Deixa eu mostrar. Tá aqui? Pega lá. É a matéria deles de empreendedorismo. Segura. Eles fizeram um porquinho pra eles aprenderem a guardar dinheiro. A tia que fez. É, pro que fez e entregou pra eles. E aí eles tinham que trazer pra casa. Acho que era por dois meses a gente tinha que manter em casa, colocando sempre moedinhas, né, quando tivesse sobrando, que ia ter uma atividade com aquilo. Aí na semana passada... Tá, fecha aí por causa do pernilongo. Aí na semana passada, nessa semana, eles avisaram que teria então a feira do livro. Era pra gente fazer doações de livros, gibis, enfim. Porque iam ser vendidos a preços simbólicos na escola pra eles aprenderem a manejar o dinheiro, a fazer compra, pegar troca e tal. E aí ela levou hoje o coprinho dela pra fazer as compras. e ela comprou dois gibisinhos. Deixa eu mostrar o coprinho pra vocês. Peca, não pode. Vem, mostra pra galera. Ó, gente, que gracinha. Aí ela entregou pra ela. Caiu os olhos do porco. Mas o que importa é que, ó, aí sobrou umas moedinhas ainda, ó, da feirinha e ela comprou dois gibis. Então agora a gente enche de novo pra você ir ajudar. E agora a mamãe e o papai vai levar você na livraria daí pra você comprar. O que você... Tá bom? Vamos fazer assim. Combinado? Hoje a gente vai vir pra ela pra ela guardar. Sim, guardar. Filha, aí você... Aí foi assim. Aí agora ela tá toda empolgada aqui com o gibi. Ela tá lendo o gibi. E vai ser minha companheira que agora eu vou ler aqui. E ela lê lá. Tomara que pegue o gosto, né, gente? Vamos lá. Oi, gente. Tudo bem? Ai, não posso ir muito pra trás na cama. Senão vai amassar tudo o meu vestido. Então eu vou sair. Mas eu vim aqui só pra finalizar com vocês. Ai, Jesus. Se a gente acha que tá legal, mas não tá. Não tá na frente, mas contem. Vim aqui só pra finalizar com vocês então este vlog. Contando as duas últimas leituras que eu fiz. E pra finalizar, que eu vou começar outro hoje à noite. Tá bom? Hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro. Acabou outubro, né? Acabou outubro. Então agora a gente começa outro mês, outras metas. E aí eu queria começar... Na verdade, eu queria ter terminado ontem o vlog. Mas eu fiquei até tarde terminando as minhas leituras. E aí eu tive que vir hoje pra falar com vocês. Mas eu tô começando hoje o outro vlog também, né? Então tá tudo certo, tá? Vamos lá. Eu tinha terminado então o da Paola Alexandra. E aí eu peguei esse daqui pra ler O Que Está Lá Fora, da Kate Ellis Marshall. Que era a leitura conjunta lá do grupo da Cami, do Just Books, do Catarse dela. Eu queria correr contra o tempo pra conseguir terminar esse livro, pra participar do debate. É um livro que eu já estava curiosa pra ler, né? Dessa coleção Elas. É o terceiro livro que eu colhi dessa coleção. E eu gostei bastante dessa história, tá gente? Ela é bem, assim, sombria. E também tem uns plots, assim, que você fica de queixo caído. Alguma coisa ou outra a gente até desconfia. Mas tem umas coisas que você fica, tipo... Sabe? Porque realmente surpreende. Aqui então a gente vai com essa história de três amigas. Que quando eram crianças, acabaram sofrendo um ataque na floresta. Uma delas teve ferimentos, ferimentos, enfim, em si mesma. Ela levou 17 facadas. Inclusive uma aqui que rasgou toda a mandíbula dela. Então ela tem uma grande cicatriz no rosto. E as outras duas ficaram somente com ferimentos psicológicos, digamos assim. Ferimentos físicos, essa que levou as 17 facadas. E ferimentos psicológicos, as outras duas, né? Que eram melhores amigas. E aí, gente, vai passar muitos anos disso. Eu acho que passa... Acho que tipo uns 15 anos pra mais. 20 anos, não sei. Não me lembrou certo. E aí, esse cara foi pego, tá? Graças a essas três meninas que acabaram dando seus depoimentos sobre a pessoa que atacou elas. Esse cara foi pego. Ele já era um serial killer, tá? Um assassino de outras mulheres que ainda não tinham sido capturados. Mas foi graças a essas três meninas, então, que ele acabou sendo pego. Tá? Então ele foi preso. Ele ficou muitos anos na cadeia. E aí, logo no começo do livro, vai ser o momento que ele vai morrer. Ele morre dentro da cadeia de câncer. E aí, as três vão acabar se reencontrando. Porque a gente subentende ali que tem alguma coisa que não tá batendo ali. Que tem algum segredo, alguma coisa lá do passado. Que não foi contada totalmente certo. Então, fica aquela questão de, será que elas incriminaram a pessoa certa? Né? São várias questões. O livro vai ser narrado por uma protagonista, a Naomi. Que é a que levou as sacadas. Então, a gente só vai ver o ponto de vista dela. A gente acaba desconfiando muito de todo mundo. Inclusive, das suas amigas, em grande parte da história. Eu mesmo desconfiei muito das amigas. Tá? Ela até conta em vários momentos aqui. Que no passado, elas eram três amigas super improváveis de ser melhores amigas. Porque uma delas, a chefinha do grupo, a Cass. Acho que é Cass. Ela é filha do prefeito. Então, assim, super bem de vida, rica, popular na escola. A Olivia, ela tinha muitos transtornos, problemas psicológicos. E a Naomi, que é a nossa protagonista que narra o livro. Ela teve uma infância muito difícil. Ela foi abandonada pela sua mãe. Ela foi criada pelo seu pai, que era alcoólatra. Então, ela, tipo assim, largada as brecas mesmo, sabe? Ela era bem coitada. Ela ia suja, fedida pra escola. Enfim, elas eram super improváveis de ser amigas. Até que elas viraram melhores amigas. Então, por alguma coisa que a gente vai descobrir depois também. E é muito legal, tá, gente? A gente fica muito com aquela pulga atrás da orelha. A gente tentando criar as teorias de porquê. O que aconteceu no passado. Tem alguma coisa, alguma mentira ali envolvida. E é nesse momento que ele morre, então. Que elas se reencontram, né? Na cidade. Duas foram embora da cidade. Não, mentira. Uma foi embora da cidade. Só que ele levou as facadas. As outras duas ainda moravam com seus pais na cidade. Ainda tinham bastante problemas psicológicos por conta, né? Do que aconteceu no ano passado. E só a Naomi, ela foi embora. Ela foi pra Seattle. Foi tentar a vida dela. Ela era fotógrafa, inclusive, de casamentos. E ela acaba tendo que voltar pra cidade. Então, é aquela história toda de livros. De que a gente sabe que quando a pessoa volta pra cidadezinha natal dela. As coisas começam... Coisas estranhas começam a acontecer. E é o que acontece aqui. No meio da história tem um acontecimento que vai engrenar muito pra história continuada. E vão ter duas coisas que a gente vai ter que ficar tentando descobrir o que aconteceu. Tanto o que aconteceu lá no passado, quanto sobre essa coisa que acontece no meio do livro. E aí, quando vai chegando pro final, é bem interessante, legal. E os plots são bem bacanas. Eu gostei bastante dessa história. Tem quatro estrelas, tá, gente? É muito bom. É um tipo de história que eu adoraria assistir em um filme, sabe? É aquele suspense com segredos e, tipo assim, não poder confiar em ninguém. Enfim. Até a narradora que não é 100% confiável. Porque ela tem alguns problemas também de alucinação, de ver o que não tá acontecendo, sabe? Então, a gente não sabe nem se pode confiar na própria coitada da Naomi. É bem legal, vale muito a pena e indico muito pra vocês, tá? Os três livros que eu li dessa coleção, eu adorei os três. Foram maravilhosos. Faltam dois ainda e agora vão ser lançados mais cinco, né? Então, eu preciso ler esses dois ainda pra depois poder ler os próximos que vão ser lançados. Mas, até o momento, os três indicadíssimo pra vocês. E aí, pra finalizar, então, o mês de outubro, pra ler no dia do Halloween, no dia 31 de outubro, eu escolhi o livro Mooncakes, de Wendy Hsu, Suzanne Walker e Joamete Gil. Tá? É uma história em quadrinhos, também da Darkside, com um traço muito fofo. Ele é cheio de representatividade. A gente vai ter a história da... Ai, gente... Nova. A Nova, ela é uma bruxa. É adolescente, é uma bruxa adolescente. Adolescente, indo pra adulta ali. Ela mora com as suas duas avós, né? Que são um casal de avós. E ela perdeu seus pais. Então, logo no começo da história... Eu não posso contar muita gente que a história é um quadrinho. Mas, basicamente, ela mora com as suas avós. Elas têm uma biblioteca, uma livraria, que tem livros, enfim... Tanto livros comuns, humanos, quanto também livros de bruxas. E vai acabar voltando uma menina do passado da Nova, tá? Que ela é um lobo. Ela é uma metamorfa. E ela vai acabar voltando do passado dela, então... Porque tem um demônio ali espreitando na floresta. E ela vai tentar... Ela precisa tentar destruir esse demônio com os poderes de loba dela, tá? Então, aí vai entrar em questão a Nova pra tentar ajudar ela com as questões da bruxaria. Porque ela é bruxa. Tentar intensificar o poder, digamos assim, dessa amiga dela. Que eu já esqueci o nome. Tá? Desculpa, mas eu sou péssima com nomes. É pra tentar intensificar o poder, então, pra derrotar esse demônio. E claro que elas vão contar com a ajuda das duas avós, que também são bruxas, né? Pra tentar destruir esse demônio. A gente vai descobrir do que que vem esse demônio. O que ele tá querendo. Quem que... Como é que fala? Quem que chamou ele ali. Não é que chamou. Existe uma palavra. Quem que... Ele ali. Enfim. E é bem legal. Eu gostei bastante. Ele é bem fofinho. Os traços bem lindinhos. E assim, uma leitura gostosinha de bruxas para o Halloween. Não que seja assustador. Porque não é. Ele é uma cozy fantasy. Mas é bem divertidinho de ler também. Rapidíssimo, tá? E vale muito a pena investir. Porque é maravilhoso. Os traços. Enfim. Tudo. Tá? Então é isso. Acabou o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar outro hoje já. Porque eu já vou começar uma leitura hoje também. Então aí eu vou contando pra vocês. Queria mandar um beijo para as minhas... Linda, né? Eu tô. Para as minhas maravilhosas do Catarse. Muito obrigada, meninas, por estarem comigo aí. Agora nessa luta de uma incentivar a outra no exercício físico. Então estamos firmes e fortes aí. Tentando, né? Enfim. Adquirir esse hábito do exercício físico. Então tá sendo muito importante pra mim ter o apoio de vocês lá. Nas nossas conversas. Uma incentivando a outra. Uma obrigando a outra a fazer. Né? Então tá sendo muito bom. Muito obrigada, meninas, que estão nessa comigo. E é isso, gente, tá? Nos vemos então nos próximos vídeos. Beijinhos. Tchau.